Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, olha só como ela tá linda hoje Se ele bater na gente, fique sabendo, olha pra mim, se ele bater na gente, você que vai apanhar, viu? Você é besta mulher, você é besta, pai não vai dizer nada, um solinho desses, aí vai perder E logo o homem, papai não gosta de dizer que ele fala não, Azul Diz você mesmo, meu, tá muito bem Basta mano, basta mano, basta mano, basta mano, basta mano, basta mano, deixa o teu fome aí Tu tem certeza que tu vai entrar aí na cocina? Deixa eu ter isso na tua fome aí Pai disse, não entre na piscina Você já tá fria já Tá fria nada Tu não vai não? Eu não vou não Ah, pois fica aí Acabou a tarde já, virou Acabou Tem certeza que tu vai? Mulher E aí, eu entro? Você vê, meus E aí? Você assume a responsabilidade Eu, que eu, que eu, que eu Tenho certeza Aqui tá fria já Eu acho que eu vou responder aqui Mulher Vem, vem pra cá, hein? Oi, pai Vamos lá pra baixo, Caminho Caminho, vai, vai, vai Sobra, sobra Vai, rapaz Vai, Caminho Vai ali Vai ali, baralho Vai, baralho Vai, baralho Vai, baralho Deixa aí, sogrão Deixa as meninas, sogrão Vai, seu pirão da puta Olha, acabou o churrasco Não, pera aí não Acabou o churrasco Acabou o churrasco, Caminho Agora, agora que chegou a picanha Que ligada é essa, rapaz? Agora que chegou a picanha, homem Que picanha, rapaz? Vambora, rapaz Vai, vai bater na gente Vai, vai bater na gente Vai, vai bater na vizinha Vai, vai bater na vizinha Sede da vizinha Bota o filézinho aí Vem Acabou, vai, vai Eu tô falando da carne Calma, calma Eu tô falando da carne Calma, que vão me matar Que filézinho aí, é sério mesmo? Que vão me matar ali Que filézinho aí, meu Acabou, 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 acabou Eu tô falando da carne Não, tem carne mais não Tem carne mais não Bota aí a picanha, rapaz Não, tem carne mais não Agora, vai embora Bora, embora Vai, vai, vai Agora que você derra, doel Não, acabou Acabou, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou comer a carne aqui Vai, vai, vai Não, tem carne não Essa carne é muito boa É boa carne magra Não, leva, acaba, vai, vai Vai, vai Me pegue pela manganha Me pegue pela manganha Me pegue Me pegue pela manganha Me pegue pela manganha Fregora Chega pescando Chega, pai Vai, vai, vai Vai, porra, vai Olha aí A lã Essa é a lã, né Deixa eu peter processa Vem, espera a lenha Deixa a manhã aí, rapaz Pega! Pega! Pega aí! Pega! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Olha! Você põe lá! Pode a bandeira da minha marca lá ali! Pode a bandeira da minha marca lá ali! Ei! Não tire não! Não tire na camisa não! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Acabou! Acabou! Calma pai! Eu saquei isso tudo! É só o pai pai! É só o pai! Por favor! Fica aí! Fique aí! Pega aí! Pega aí! É duas filhas rapaz! Estou tratando bem! Vem da roupa! Calma pai! Calma! Calma! Vai! Olha! Vou embora! Vou sair! Vai! 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 Vai me matar! Calma, não perde! Vem, pai! Vá para casa! Você querendo o filé? Você vai estar botando um pincanho, cara e churra! Precisa, precisa! Calma! 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 Calma aí, rapaz! Calma aí, pai! Calma, a gente está vendo mais banho! Calma, a gente está vendo mais banho! Calma aí, rapaz! A gente vai tomar banho de chuveiro agora! Calma aí, rapaz! Até cair, ó! Vamos tomar banho de chuveiro! Vamos tomar banho de chuveiro! Vamos tomar banho de chuveiro! Vai para o inverno, meu irmão! A gente agora vai tomar banho de chuveiro! Vai para o inverno! Olha! A gente vai tomar banho aqui agora! Para para dentro da mamarinha! Vamos tomar banho de chuveiro! O pai... Está calor, paiinho! O pai não tem mais moral para as filhas! Isso é... Isso é a vida do dia de hoje! O pai não tem moral não! Liberado banho de chuveiro para todo mundo! Quem manda é o inverno! Quem manda é o inverno! Quem faz tudo é o inverno! Pai e a mãe! Calma, meu rei! Pai, eles não estão nem olhando para a gente! O senhor diz que a gente tem mais aqui só um pastel! Sim! Passem até minha! Ele disse! Passem até um pastel! Eu que disse! Passem até um pastel! Me diz que eu ligo! Ei, não escute o pai de você! Vai para dentro da minha! 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 Que água gelada gostosa! Para! Gostou da minha pai? Para dentro da minha! A meu Deus que o meu filho ia me matar! Passem uma filha de papai! A meu Deus! Não usa a filha de papai Não usa mais sonhos Não usa mais sonhos Vai vir Preciso tudo isso Vai desligar Eu vou subir por aqui Ai meu Deus Ai Ele tá doido Deixa ela pro outro Na piscina e a mulher não vale Cachorro Sem chegar tudo que tem a mulher não vale Fira Fira Ei 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 Vocês estão botando carne e gole ou querendo filézinho? Pra fora ali Vai de liberdade ali pelo amor de Deus ali Deixa a lixinha aqui Ai meu Deus Ela vai me matar Ela vai me matar meu Deus Pra fora meu Senhor Caminho vá Vá Bota a carne Olha você boiado Você boiado Você boiado Meu Deus Meu Deus Eu ia ensinar ele a boiar É Pela É Você É a mais atentada É onde você vai me matar Meu Deus Vai Vem 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 Pra dentro Vem 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 Eu vou matar com uma cacettada Meu Deus Vem Vai 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 Soma Soma daqui Eu vou fazer assim Eu vou A gente vai colocar Eu vou Eu não vou casar com ela não, eu vou casar com ela Me dá um filho a minha chocada quando eu morrer Aí ela tá recorrendo pra mim casar Olha pra mim, assinou agora Ah, 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 ah Ó, batendo na fila Fadeça, agora assim É que eu bato isso Você bateu Você saiu fora do limite Você saiu fora do limite Você saiu fora do limite Vamos assistir o filmezinho? Cala, assiste o filme com ela Você vai assistir o filme lá O senhor tá muito atrasado Muito ignorante Porque é um banho de piscina, nunca matou ninguém Matou não Você só pode tomar banho quando não tiver ninguém aqui Quando eu tiver com piscina Paiinho, é só um banho Vocês fazem muita natação, hein? Não Não Nem nadar, velho Nem nadar, a gente sabe Você sabe nadar? Não tem gordura nenhuma Não tem gordura nenhuma Não tem gordura nenhuma Desce Desce Desculpa aí a vergonha De novo, desce Sobreu o quê? Sobreu o quê? Sobreu Nada, não tem dois não Ela tá sendo sem nome Nenhuma O meu é a mãe E a outra Caminho Caminho Você sabe fazer passagem? Caminho Você sabe fazer passagem que eu tô morrendo de dor Cadê? 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 Eu vou casar com tuas filhas Cadê? Cadê? Vou casar com tuas filhas Bode roupa Cadê? 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 Vai ligando a condicionagem Bata na Netflix Pedal, você tá com um quadro de respeito Você tá com um quadro de respeito Sobre a minha pessoa Ó o coração sogrão Cadê? Ó o coração sogrão Ó o coração sogrão Aí, tá agora na vida Aí, ó Aí, ó Aí, ó Nada que dá pra pegar Fuma Tem, ó Mas tu vai fazer Pega um Vai pra onde, ó bicho? É o mesmo Tem um pincel, né? Tem um pincel Pedão, cara de... Ah, de novo Sogrão Eu sou o galo Eu sou o galo Vida da mais Vem de mim, vai de novo Vida da frente Vida da frente Vida da frente